Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nairlan Sampaio, eu sou zooternista e eu parei na estrada, pra quê pessoal? Pra não deixar vocês sem vídeo então eu tenho um convite que você não pode recusar se você não é um inscrito desse canal, inscreve-se aqui embaixo nesse botão vermelho aperta nele, se inscreve e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo novo aqui do canal e você que já é um inscrito, o convite pra você é pra você deixar o like aqui embaixo, tá certo? então fica com esse vídeo que eu tenho uma dica super importante que eu parei aqui na estrada pra você não deixar de fazer isso aí na sua propriedade, tá certo? De suma importância bora pra vinheta Fala pessoal, como é que vocês estão? eu tô aqui nesse sol aqui, ó lua aqui escaldante, tá? parei na estrada aqui somente pra falar com vocês tá? Pra não deixar vocês sem vídeo hoje numa quarta-feira geralmente quarta-feira, né? onde é às 18h30 que a gente solta vídeo é vídeo no escritório mas eu não tinha vídeo no escritório gravado pra vocês então parei na estrada hoje eu tô gravando quarta-feira ainda tá? hoje é 3 3 de agosto a gente tá gravando esse vídeo pra vocês então eu tô gravando aqui há umas 10h, tá? pra soltar agora é às 18h30, certo? vamos lá o que eu tenho pra falar pra vocês aqui? muita gente critica o capim andropógono tá? ah, o capim andropógono é só talo o capim andropógono não presta eu quero plantar em bombaça, né? quantas vezes você já escutou isso daí? e eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês não tô recomendando o capim andropógono cada capim tem uma especificidade, tá? ele é específico pra um local mas usado de forma correta todo capim é bom todo capim pode ser usado vai dar desempenho pros seus animais mas olha isso aqui, ó olha que maravilha pasto de andropógono bem manejado, tá? a fazenda segue lá ali pra frente, tá? eu parei antes de chegar lá pra fazer esse vídeo pra vocês olha aqui, ó qual a altura que eu vou manejar esse capim, pessoal? o capim andropógono tem uma recomendação de entrada, tá? ah, chegou nessa altura eu vou colocar os animais de 50 a 60 centímetros certo? eu gosto de sempre trabalhar com 50 com 60 eu não acho tão interessante e de saída de 30 a 25 vamos lá geralmente os capim tem a altura de saída recomendada metade da altura de entrada quando que eu vou trabalhar 25 e quando que eu vou trabalhar 30? isso eu vou falar o que eu faço pra vocês isso tem dado muito certo quando eu tô num período seco eu vou deixar ele pra sair os animais, tá? numa altura de 30 centímetros chegou 30 centímetros eu tiro os animais agora no período chuvoso que eu tenho umidade tenho uma rebrota mais eficiente mais rápida eu deixo com 25 então, olha aqui, ó controlando essa altura de entrada e saída a gente deixa isso daqui capim, ó tem talo tem um pouquinho de talo, tá? mas nessa altura aqui a oferta de folha é muito maior muito maior todo capim vai ter talo, certo? mas a gente tem que reduzir essa quantidade então, era o vídeo que eu tinha pra passar pra vocês hoje vídeo simples, tá? mas de grande ajuda use o capim que você tem de forma eficiente agora me diz aí embaixo nos comentários qual o capim que você utiliza? então, era isso, tá? compartilha esse vídeo com teu amigo que tem capim andropólogo que ele vai duvidar que isso aqui, ó a gente tá aqui hoje hoje é 3 de agosto, tá? muito local tá seco já aqui tem um teor de argila um pouco maior então, por isso tem essa umidade aqui certo? então, vamos trabalhar vamos produzir e até a próxima! então, vamos lá!